Você vai conhecer agora a Fernanda. Foi no momento mais difícil da vida dela que a mulher teve um gesto nobre de amor e compaixão. Ela abriu as portas da casa onde vive para acolher pessoas doentes. O gesto virou um belo projeto social. A casa Mamãe Vovó Solidária funciona há três décadas e está passando por dificuldades. Nossa equipe foi até lá conhecer esse trabalho e apesar de todos os problemas que eles têm enfrentado, chamou a atenção o carinho e o bom humor da anfitriã. Muitos podem estranhar, mas essa daí é a dona da casa. O visual alegre e descontraído da Fernanda tem um bom motivo. Fui trabalhando nas grandes vendas no meio das dréguas e fui vendo o trabalho delas, o sacrifício delas, das mãezinhas que vinham do interior, que tinham também filhos oncológicos, filhos que tinham quando começou o soro positivo e não tinham onde ficar. Fui levando elas, fui levando para a minha casa, fui levando, levando e fui criando o projeto. É uma casa acolhedora para todas as pessoas que necessitarem da casa-mãe. Ela é chamada carinhosamente de mãe por quase todos que vivem ou já passaram por ali. Dona Maria das Graças, de 52 anos, é diabética e hipertensa e ao mês foi encaminhada pelo Serviço de Atenção à Saúde Mental de Vespasiano. Eu ficava uns dias num lugar, outros dias em outro, né? Mas isso não é igual aqui, né? É uma mãe, né? Uma mãezona. Jorge, de 55 anos, chegou a um ano e meio. Diabético e com problemas cardíacos, ele se emociona ao falar do cuidado e do respeito que recebeu na casa. Aquele filho aqui já vem tratado com carinho, falou que Deus comigo. Foi como se fosse assim, minha segunda mãe. O trabalho de Fernanda começou há mais de 30 anos. A Casa de Apoio recebe pessoas doentes, principalmente soropositivos e em tratamento de câncer de todos os cantos de Minas. Já recebeu mais de 3 mil moradores temporários. A história começou quando Fernanda perdeu a filha pequena e o marido com tumores e vem seguindo com o trabalho graças a doações e o auxílio de voluntários. Só que há alguns meses, a Casa Mamãe e Vovó Solidária passa por dificuldades para manter até 30 pessoas ao mesmo tempo. As despesas de até 4 mil reais por mês vão do aluguel à alimentação e remédios para quem tem ali uma casa e um carinho, enquanto cuida da saúde na capital. Eu já sou uma mulher de 59 anos, vou fazer 60, não estou com minha saúde muito boa. Eu sinto assim que eu não estou mais aquela Fernanda. Às vezes essa Fernanda que vocês veem aqui, lá dentro o coração está machucado, está um pouco ferido, porque não é fácil. Desculpe, não é fácil você trocar um projeto e as pessoas te pedirem. E você não puder ajudar roupas, alimentos, material de limpeza, higiene, né? O que puderem fazer, por favor, não exultem fazer. É tão bom fazer o bem, é tão supremo diante dos olhos de Deus. Quem puder e quiser ajudar o projeto da Fernanda, a casa fica na rua 71, número 100, no bairro Nova York, em Vespasiano. O telefone que aparece aí na sua tela é o 3455-9504, código 31. E agora a gente vai dar um...